Regina, nós estamos sabendo aí já essa movimentação política, eleições 2024 se aproximando e até a sua mudança para o partido republicano. Surge aí uma pré-candidata também? Sim, sim, César. Alguns anos eu venho tentando e dessa vez deu certo, né? Eu estava no PL, agora estou no republicano, fiz essa passagem e estou aqui colocando meu nome à disposição para as eleições municipais com pré-candidata à vereadora aqui pela cidade de Jardim. E como a gente trabalha muitos anos no rádio, devido a essa procura do povo com a gente sobre os problemas que acontecem na comunidade, o pessoal, você é radialista, você sabe, as pessoas ligam para a gente procurando atendimento, o que precisa, então a gente passa a ser aquele elo. A rádio faz esse elo com o povo. E nessa forma também os republicanos aqui de Jardim já confirmando também que pode estar encabeçando a chapa juntamente com o doutor Juliano, o Guga para o prefeito. Sim, com certeza. Estamos aí juntos nesse projeto, viemos para somar. Vemos por mudança, inovação.